Saí muito cedo de casa para viver um sonho de jogar futebol. Vivia numa cidade do interior com 4 mil habitantes, 4 mil pessoas, é muito pequena. Então todas as pessoas se conheciam e com 14 anos fui para uma cidade grande, para Porto Alegre, fazer um teste na equipe do Internacional para poder jogar futebol. Então tive uma mudança de vida muito grande e aquilo me fez muita falta, quando muito jovem. Mas o Brasil como característica de povo tem isso, essa aproximação, as pessoas se encontram, as famílias se encontram, celebram, querem estar junto, gostam de estar junto, há uma alegria. O povo brasileiro é muito feliz, é muito alegre, mesmo com todas as dificuldades e com as diferenças que tem. É um povo muito receptivo, muito alegre e isso também se dá entre as famílias e entre os amigos. Então como eu disse, nós marcamos churrasco no Brasil, não é para comer carne, mas é para encontrar as pessoas. E esse acho que é o grande motivo, porque a partir do momento que você marca ou tem algum encontro familiar ou com amigos e a importância é o churrasco, não é mais as pessoas, já não é mais aquele encontro que te traz benefícios para a tua vida. Então nós temos essa característica que eu vejo aqui também, conversei ontem com alguns jogadores a respeito disso e vi muita proximidade. Eu acho que isso traz uma aproximação entre as pessoas e uma convivência social muito boa. Como sempre coloco, até agora eu não tenho trabalhado muito em relação à mídia social. No Brasil, eu acho que em todo o mundo, principalmente ao setor futebol, há uma pressão muito grande, há uma cobrança muito grande, há uma pressão muito grande. E as mídias sociais, às vezes eu acho que as pessoas passam um pouco do ponto, aproveitam estar ali em uma rede e não estar frente a frente mais. Então no Brasil eu já tinha no início, antes de me tornar treinador, e depois sair fora de todas as redes sociais, para que eu pudesse seguir minhas convicções, fazer o meu trabalho. Claro que eu tenho que estar sempre alerta e antenado, eu tenho pessoas que trabalham comigo para que me possam passar as informações, mas eu não vivia aquele processo, para que aquilo não me contaminasse. Mas, abri um Instagram, para também fazer essa relação interpessoal com o torcedor, com o meu fã, com quem gosta de mim, e sempre posto essas situações. A minha análise a respeito da mídia, eu sou um profissional do futebol. Eu aqui desse lado, muitas vezes não concordo com o que se fala desse lado aí, mas eu respeito. O primeiro passo é respeitar as diferenças, a opinião diferente. Muitas vezes vocês não têm todas as informações que nós temos. E por isso, talvez até, em alguns momentos, fazem um tipo de análise ou algum tipo de observação, mas nós que convivemos no dia a dia, por exemplo, no futebol, temos 100% das informações. Talvez vocês tenham 15%, 10%, 20% no máximo, de tudo que acontece no dia a dia, para que nossas decisões sejam tomadas. Uma decisão de colocar um jogador, de tirar um jogador, de não colocar um jogador no jogo, de escolher determinadas situações. E essa discussão é que o torcedor gosta, que é a paixão do futebol. Então, por isso que eu tenho uma leveza em relação a isso. Entendo esse processo de análise. Gosto muito. Talvez quando parar de jogar, quando parar de trabalhar como treinador, talvez eu busque até uma área esportiva, dentro da parte de esporte, para trabalhar nesse sentido. Então, respeito as opiniões, entendo que pela não ter todas as informações, às vezes não se consegue, talvez, fazer a melhor análise, mas respeito todos os profissionais e gosto desse processo que há no futebol. Quando passa alguma coisa do ponto, aí não é legal, mas aí são situações com as quais eu procuro individualmente resolver para que as coisas fiquem no nível profissional e de respeito de diferenças.